Mensagem para um dia melhor Um recluso condenado a pena de morte estava aguardando por sua execução. Sabendo que tinha direitos em seu julgamento final, ele pediu como último desejo um papel e um lápis. E após escrever por vários minutos, o condenado então chamou o guarda prisional e pediu que essa carta que ele escreveu fosse entregue à sua mãe biológica. Ele gostaria muito que a mãe dele lesse o que dizia essa carta. Na carta dizia assim, mãe, se houvesse mais justiça nesse mundo, seríamos os dois executados e não apenas eu. Pois você é tão culpada quanto eu pela vida que eu tenho levado. Lembra de certa vez quando eu roubei? Roubei de um amiguinho e levei para casa uma bicicleta? Era um menino comum como eu. Tu me ajudaste a esconder aquela bicicleta para que o meu pai não descobrisse? Lembra quando roubei o dinheiro da carteira do nosso vizinho? Ao invés de você me repreender, tu foste comigo gastá-lo no centro comercial que havia mais perto. Eu sei muito bem o quanto a gente sofria pela falta de dinheiro e de possibilidades. Você lembra quando você discutiu com o meu pai? E ele foi embora? Na verdade ele só queria corrigir-me por ter roubado o exame final do curso em que acabei sendo expulso. Mãe, eu era só uma criança. Pouco tempo depois me tornei um adolescente problemático. Mãe, eu era só uma criança que precisava de correção e não de aprovação. Mas mesmo assim, eu te perdoo, mãe. Só peço que... Só peço que faça esta carta chegar a todos os pais do mundo e a todas as mamães do mundo. Para eles saberem que o que faz todos os homens se tornarem pessoas de bem ou criminosos É a educação que vem de berço. A educação que vem da família, do pai, da mãe. E mesmo assim, mãe, aqui no meu leito de morte, obrigado por ter me dado a vida E por me ajudar inconscientemente a perdê-la Assinado O teu filho, delinquente Vale a pena, nesse momento, nessa nossa manhã Você que é pai, você que é mãe Você que vai ser ainda Pensar um pouquinho sobre isso Porque na Bíblia Provérbios diz Quem se nega a castigar seu filho, não o ama Quem o ama Não hesita em discipliná-lo Mahatma Gandhi falava A verdadeira educação consiste em pôr A descoberto ou fazer atualizar o melhor de uma pessoa Que livro melhor que o livro da humanidade, né? Nelson Mandela certa vez disse A educação é a arma mais poderosa que tu podes usar para mudar o mundo Pense nisso você também Aproveite esse momento que a gente está aqui junto Nessa nossa mensagem da manhã E reflita Educação e repreensão começam nos primeiros anos da infância E duram até os últimos dias de vida Isso não quer dizer que você deva espancar os seus filhos para que eles aprendam Mas umas palmadas quando criança Podem mudar todo um futuro Não esqueça disso Bom dia pra você Estamos juntos Estamos juntos